Mas aí não deu tempo não rapaz, quando ela se espremeu que eu parti de lá para cá, quando eu cheguei ela... Pum! Aí como era que eu peguei ela? Galera, olha isso, o emu, a emu fêmea acabou de botar um ovo aqui cara, mas isso aqui quebrou, olha que ovão lindo! Quebrou aqui também, uma pedrinha molinha dessa, olha isso cara, olha! Olha o tamanho do ovo dele, olha, está até... Olha! Agora a bichinha sofreu viu? Mais homem! Não, a força que ela botou aí, eu dei uma coisa a você, e a força não foi nem tanto! Hã? E o ninho dela é aqui para cima! Elas deram uma botada neou ontem aqui, se juntou as três! Hã? Deram uma botada neou lá em cima lá, que eu dei uma coisa a você, pensou uma brigada infeliz que eu dei uma rede? E onde foi, mas onde foi que eles tentaram botar em você? Lá debaixo do pé de Siriguela, lá em cima! Não foi não Chico? Ah! Aí já viu? Agora eu entendi, ele gosta de botar na sombra viu? Pô não, agora pensou uma brigada! Brigada miserável! E tem uma coisinha, pegaram... Um pasto aqui, que tocou no pé aqui, foi... Paca, derri aí na... Minha sorte foi o pé de Siriguela, que eu me escolhi em cima! E eles botaram em tudo lá no pé de Siriguela? Foi o resto do pé de Siriguela! Olha que patão lindo, que passou voando! Vai lá, vai lá, vai lá! Uma botada da pele! Mas você se inventou, mas meu filho, é pois você tem muita coragem! Mas a partir de agora você não vai acertar mais? Por quê? Está vendo o efeito aí? Mas isso aí que eu estou dizendo, é que eles estavam bem querendo pôr! O nível era lá para cima! Não, mas eles não eram querendo pôr não! Você disse que ela botou em você! Foi, se juntou os três! Brigada miserável! Ah, foi pronto! Larga os três! Aí, vai ser três desses! Três! Um menino desse aí que eu vou ser raiz! Joga fora! Ele pega direito mesmo! O senhor está conversando, ele não dá! Você está caducando! É, eu caduco! É, eu caduco! Foi três putadas, Tony! Três putadas, Felipe! Na sobra! Eu estou falando! Na sobra! Eu estou falando! Ainda bem que eles gostam de imposto na sobra! Você quis flascar todo em Inglaterraquém! É! Eu estou falando! Eu estou falando na brigada! Olha! Olha isso, galera! O ovão do emul tamanho! Olha, cara! Porra! Isso aqui! Mas agora nós vamos ficar de olho! Para quando ele botar, nós pegar e... Não! Ele não! A força... Ele botou aqui, porque... Ele não deu tempo, ele punindo ele! Mas a força que ele botou aqui, ele não... A força daquela linha, ele não vai deixar ele botar de coca sentado... Deitado para ele botar em pé, não! Foi a força que ele juntou aqui, olha! Como é que ele fazia? Ele botou aqui, eu sentado ali, não foi não! Foi! E ele fazia como? Eu fico assim! O que é que aquele biste tem? Como era que ele fazia? Ele... Eu vi falso! Aí... Eu fico assim! Cagou com uma bosta preta daquela! Quando eu vi a estrada, ele tinha molhado lá! Aí só para a gente ver direitinho, como era que ele fez mesmo? Como foi que ele fez? Não! Não foi não! Como? Como? Mas a gente sentado ali, mas eu ligado nele! E... E ele fez como? Mostra aí! Devagarzinho, devagarzinho! Aí foi chegando... Aí juntou, já! Pum! Aí! Olha! Todo o negócio é que foi lá, pô! Foi não! Mas ele não estava na área de costas para tu? Porque tu não viu quando a coisa caiu? Estava de costas! Estava de costas! Então, faça aí para nós ver aqui como é que foi! De costas! Para eu ver! Vamos fingir! Vamos fazer de conta que era você aí! Porque eu... Ele botou a força aqui quando ele veio! Mas de costas! Igual ele fez para eu ver como é que foi aí! O senhor colocou lá, olhando para o portão! Olha ali, olhando para o portão e... E... É! Mas como foi? Mas ele não quer saber na posição que ele estava não! Que a posição que ele estava nessa daqui! Que nós estávamos vendo de lá! Mas... Igual ele abaixou que ele se acocou! O senhor vira assim! Não! Vira as costas para lá! Pronto! Igual com o ovo! Vai! Agora faça aí como é que ele fez! Porque tem que ver! Para nós fazermos um diagnóstico! Vai! 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 Aí ele fez como aí agora? E faça aí! Vai! Pô! Aí! Levantou! Estirou-se com o que dizer! Epa! Agora estou livre! Agora tu já pensou essa sentada aí que tu deu se fosse no Chico Bengala? Chico Bengala! Mas vai te arrombar! Pô! Chico Bengala! Tinha quebrado o ovo dele! Você não quer cuidar da manhã você rafiar! Ela pode você não pegar o ovo não viu! Seu gato tremei! E aí você vai saber qual ovo é que você quer vai! Você vai arrumar por aqui! Aí essa botada de ovo aí foi igual ao emu! Agora você já sabe! Quando você vê! Pode caminhar para cima! Caminha para cima! Com o outro do gerente botar lá na mão! Isso! Agora quando vem lá para Cagóia! Também se for uma cagada! Você vai tomar no papo! É! Rapaz! Uma cagadinha para os burritos! Menino! A força que ele botou aí! Só não tratou de estilo! Mas rapaz! Tem diferença do de ema! Não é? E muito! Cada cá tem seu estilo! É lógico! Porque o emu ou a ema mesmo é branco! E menor! E mais pequeno! Dá para passar uma semana com os burritos! Aí se for num pé de melancia! Se botar esse ovo aí num pé de melancia! Hã? Se botar esse ovo aí! Num pé de melancia! Num lugar de menino maligno! Pô! No tempo que eu era marrão! Era mesmo na cabeça! Eu dou um monte! Quebrar! Para comer ela bem! Pensando que era uma melancia! Sim! Eu comi! Não parece que não é uma melancia! Parece! É verdade! Eu coloquei por dia! Galera! Olha ali! Cadê ela? Ela está lá! Onde ela está acolá! Mas rapaz! Mas faltou nós! Mas deve estar com um ninho por ali em algum lugar! Depois vamos procurar! E outra! Se eu não me engano! Essa bicha bota tipo de vinte a trinta ovos! Em média quinze ovos! É! Por dia não! É! Por dia! Você pesquisou errado! É! Vinte, trinta ovos por dia! É! Vinte, trinta ovos por dia! Ah! Por mês! Que por mês! Você está vendo o negócio errado! É por mês! Que por mais! Ela tem a cor do ouro! Verdinho! Eu acho que ela deve botar... Deve botar um dia e outro não! Porque se botar um todo dia desse tamanho aí... Não tem cu que é grande! Pode contar não se tem não! Não aguento não! Tem uma coisa força dela se acaba! Foi força! Não foi brincadeira não! Eu estou dizendo a você que eu... Eu tive idosa! Vamos lá! Vamos lá! Ela fez como? Uma cocoradinha! Mas o gemido que você gemeu demais não era... Você escutou de lá? Não era baixinha assim não! Como era o gemido mesmo e a cocada? Faça aí! Ah, meu amigo! Eu vou fazer o gemido e ela atacar ela com a cocada! Faça do jeitinho que ela fez! Do jeitinho que ela fez! Faca o menino ali! Tá, mas faça aí! Faça aí! Ela vem, vem! Andando de sua ação! Olhando para cá! Olhando para cá! Estou se torcendo para o canto para o outro! Aí veio, veio, veio! Aí quando... Parece que chegou mesmo a vez! Agora até sei! Aí eu vi ela se juntar! Aí eu vi! E caiu um negócio ali! Uma cajada no... Como foi, Tiringa, que ela fez? Não pode te largar para uma porra! Não! Uma assentadinha! Uma assentadinha! A assentadinha estava... Estava parecendo que tu estava descendo até o chão! Ei! Então faça em cima da mesa aí! Como foi que ela fez! Só em cima da mesa! Galera! É o seguinte! Olha! A Emu botou um ovo aqui! Mas é uma pena que quebrou! Mas deve estar vindo mais! Ou já deve ter alguns aí em algum lugar no ninho! Quebrou todinho! Mas olha o tamanho do ovo dela! E o ovão bonito! Verdão! Então é isso aí! É nóis! Ô Toninho! Também vocês vão matar Tiringa qualquer dia do coração! É! Que que ele... Ele não pode ver o bicho fazendo nada! Que ele quer fazer do mesmo jeito! Eu não ouvi de ele não! Como era que ele fazia? O que que ela pensou mesmo? Ele nem viu! Ele deu fé por ele! E como é que ela faz mesmo era? Ele fez daquele jeito! E ela faz como? Ah! Ela se abaixa até embaixo! Como ela tem embaixo? Vai! Soltou de vez! Chega só... Chega só pra... É! Que conversa dele! Amor! Ela faz ressoprar! Tota de vez! Viu? Tota de vez! Ô Zé! Tu viu como é que foi? Vi não! Tu não sabe como é que ela fez não? Vi não! Não sabe como é que ela fez não? Tu não viu desgraça! Eu não vi não Antônio! Que conversa Antônio! Você viu! Não! Você viu foi de mim lá! Eu não tomei vela na puta! Você não quer dizer porque não quer dizer! Após faça como é que foi em cima da mesa! Olha que nome bonito que está nessa camisa aqui, bicho! Igual! Essa é do Chico! Olha aqui atrás! Vira aí Chico! Ó! Pera! Olha que coisa linda galera! Olha a imagem lá! O galo, ó! Tá bom! Então é isso aí, ó! Finalizando só com a imagem aqui do ovão de emu, ó! Mas rapaz! Vamos aproveitar e comer para saber os... Eu vou! Eu vou fritar esse ovo! Finalizar com os... Com os pintinhos ali, ó! Certo! É que tem que ter tudo! Não vou não! Ó! Que bicho! Vai e pede! Vai e pede! Vai e vai morrar na boca! Não vou não! Não vai comer ovo! Tem lá com o meu galato! Tem lá com o meu... Tem lá com o meu galato! Tem lá com o meu galato! Tem lá com o meu galato! Quem? Tudo! E... E onde é que tem urso que tem galato? Tem lá com o meu galato!